A moça quando é bonita vira a cabeça da gente Eu também virei a minha e virei foi de repente A moça virou e me disse, tenho outros pretendente Seu noivo chegou na hora e virou uma serpente A moça virou dizendo, gosto de homem valente Nós viremos numa briga, foi no pé e foi no braço O rapaz virou uma foice para me fazer pedaço Eu virei que nem foguete, dei uma volta no espaço Eu virei por cima dele para não virar bagaço Quando ele virou ferro eu virei bala de aço O rapaz virou uma onça, o terror lá do sertão Eu virei um caçador, meu braço virou facão O rapaz virou paçoca, eu virei mão de pilão Ele quis virar um galo e eu virei um gavião Quando ele virou o gato caiu na boca do leão Nesse dia eu me virei pra mostrar o meu valor A moça também virou pro lado do vencedor O mundo que vira, vira, a menina é meu amor Eu virei a minha casa num jardim encantador A moça virou uma rosa, eu virei um beija-flor Eu virei um beija-flor Eu virei um beija-flor A moça virou umbem maravilhoso Eu virei um beija-flor